Dicas, dicas mulher, feito com carinho tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio, pode estar aí bem perto, tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho, dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem, sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher Encontre o seu estilo aqui na Ana Bru Jeans, Bruna, fale sobre a loja Ana Bru, mais de 40 anos em Ribeirão e região, atendendo você com muita moda, muito jeans pro dia a dia Temos o setor de uniforme e 4 lojas em Ribeirão E para o mês de novembro tem promoção? Tem promoção, a gente pensou muito bem, porque a Black começou com a sexta-feira Estendeu para uma semana e agora aqui na Ana Bru a gente está com novembro inteirinho de Black Então acompanhem nas redes sociais a cada semana uma promoção diferente Estou vestida de Ana Bru Jeans Vista as últimas tendências da moda aqui na Ana Bru Jeans Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica É com grande alegria que estamos aqui para falar sobre a nova ala do San James Residencial Senior Um espaço especialmente projetado para a melhor idade A Mauri fale sobre essa novidade Isso mesmo Aline, aqui a gente agora está em uma nova ampliação Onde vai ter quartos de um leito individual, dois leitos, o de três leitos e quatro leitos E até um quarto com hidromassagem A Mauri, e quais são as atividades? Hidroginástica, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e fisioterapia e muito mais Oferecemos também o day care Que o hóspede vem, passa o dia e vai embora à noite E tem promoção? Sim, temos sim Cada contrato fechado, anual A primeira mensalidade tem 50% de desconto Venha conhecer o San James Residencial Senior Cuidando com o amor da melhor idade Dicas mulher, sempre a melhor dica Faça um passeio inesquecível curtindo com a sua família Aqui no Clube de Pesca Peixe Companhia Onde você desfruta de uma natureza exuberante Aqui no Clube de Pesca Peixe Companhia Você pode pescar o seu peixe e levar para casa no sistema Pesque Pague O Clube de Pesca funciona de terça a domingo das 8h às 19h Venha almoçar aqui no Clube de Pesca com uma pista com uma variedade de ensaladas e pratos quentes Pesque o seu peixe e se quiser você pode saborear ele na hora E em comemoração aos 25 anos da casa no mês de novembro, de terça a sexta Pesque pela metade do preço, apenas as espécies Pacu, Piauçu e Matrinchã E aqui tem espaço Kids, aproveite! Então anote essa dica, Clube de Pesca Peixe Companhia para os seus dias mais felizes Estamos na Clínica Schacht com a doutora Mariana Fale sobre o seu trabalho Oi Aline, tudo bem? Meu trabalho é voltado com terapias holísticas, medicina alternativa, massoterapia Aqui nós aplicamos todos os tipos de terapias integrativas para sua melhor qualidade de vida Emagrecimento, terapias emocionais, espirituais e físicas Tem também Aline, agora no nosso novo espaço, no nosso novo endereço Degustação, a partir do momento que você faz a sua bioimpedância Você ganha degustação de shakes, sucos e massas Fazendo a bioimpedância que seria a sua avaliação completa Terapias holísticas, medicina alternativa e massoterapia Clínica Schacht No motel Exótico Prime, cada detalhe foi pensado para proporcionar a você momentos inesquecíveis Quero te apresentar a suíte Exótico Prime Uma suíte nova, moderna e equipada, contudo, para tornar sua estadia inesquecível Desfrute de uma piscina privativa, banheira de hidromassagem relaxante E uma cascata que cria o ambiente perfeito para momentos de total descontração O teto retrátil permite que você aprecie o céu aberto com toda a privacidade e exclusividade Tudo para que você desfrute do melhor, desde o ambiente até a gastronomia Falando em gastronomia, aproveite um novo cardápio com pratos deliciosos E uma outra opção para você compartilhar é o combinado de boteco, uma delícia E mais uma novidade, é o cartão presente, uma oportunidade para você criar memórias inesquecíveis No Exótico Prime, aproveite Descubra os mistérios do prazer e torne cada momento único Aqui no motel Exótico Prime, corre pra cá Dicas Mulher, sempre a melhor dica Ribeirão Preto Fashion Week, terceira edição, aqui na Casa Cor E é claro que conta com a participação especial da Beira Marril Bel, que noite maravilhosa e só tem coisa linda, né? Uma coleção incrível Sim, com certeza Trouxemos os últimos lançamentos Muita textura Estampas estão lindíssimas Então venha você conferir É isso mesmo, cores vibrantes Moda praia também Baby, plus size Masculina, feminina Tudo de mais lindo Os modelos também estão incríveis, né? São biquínis, maiôs, sungas, tudo Isso, tudo feito com muito carinho E tem muito modelo exclusivo Que foi feito com muito amor É isso mesmo Então vale a pena conferir a Beira Marril Aqui na terceira edição do Ribeirão Preto Fashion Week na Casa Cor Beira Marril, use essa marca E hoje o especialista tem novidade pra vocês É isso mesmo, Miguel? É isso mesmo, Lu Agora o especialista está aqui, na segura Cobrimos roubo, furto, colisão Colisão com o terceiro Danos naturais Incêndio derivado de colisão Em caso de roubo, furto Ou uma colisão do seu veículo Que leve ele a perda total A indenização 100% da FIP Então, anote essa dica Asegura Clube de Benefícios Vem pra cá Dicas mulher Sempre a melhor dica Aqui, óculos Outlet Reúne estilo e bom gosto Oferecendo mais de mil modelos diferentes Em óculos de grau de sol E armações É isso mesmo, Júlia? É isso mesmo E você já sabe que o melhor preço de Ribeirão É aqui na Aqui, óculos Neste mês, nós separamos promoções De até 70% nas armações Também temos desconto nas lentes Promoção em dobro Lembrando que fazemos o exame de vista Toda quarta-feira Pra você que precisa vir aqui Temos convênio no estacionamento Na rua São Sebastião 817 Então, vem pra cá Então, anote essa dica Que óculos da Outlet O seu jeito de ver Vem pra cá Dicas mulher Sempre a melhor dica O Prince Atacadão das Bebidas O maior atacado de bebidas De Ribeirão Preto e região Está com uma grande novidade Acaba de inaugurar a sua loja Aqui, na rua Martinico Prado Número 900 Na Vila Tibério Com a mesma qualidade E preço justo Vendendo no varejo A preço de atacado São duas unidades Na Avenida Casper Líbero E aqui, na rua Martinico Prado Número 900 Na Vila Tibério Prince Atacadão das Bebidas Vem pra cá Dicas mulher Sempre a melhor dica Pensou em segurança? Venha para a empresa De sua confiança Comefogo Equipamentos Contra Incêndio Desde 1983 A Comefogo Possui um sistema De prevenção E combate a incêndios A Comefogo Possui toda a tecnologia Para a sua empresa E usinas em geral Instala extintores de incêndio Sinalizadores Hidrantes Luminárias Motobombas E detecção de alarme Possui o processo de avaliação Junto aos bombeiros A empresa realiza treinamentos De brigada de incêndios Os treinamentos são realizados Por um engenheiro especializado E a manutenção é periódica Anote já essa dica Comefogo Equipamentos Contra Incêndio Dicas mulher Sempre a melhor dica O Pedra de Sal É um bar temático Para toda a família Que já conquistou Ribeirão Preto e região Luana E aqui o Happy Hour É completo Isso mesmo Nosso Happy Hour Ele é completo Com chope império Gintônico Caipirinha de limão Sem falar nas diversas Comidas de boteco Que nosso Happy Hour Se encontra E aos domingos aqui Nossos domingos também Contém o Happy Hour Das 3 às 8 da noite E nosso último domingo do mês Fazemos nossa feijoada do Pedra Que sempre trazemos Uma atração de fora de Ribeirão Nossa casa conta Com um espaço climatizado Um ambiente praiano Com música ao vivo todos os dias E telão espalhado por toda a casa Pra quem gosta de assistir Aquele jogo de futebol E tem espaço Kids? Temos sim Nosso espaço Kids É gratuito, tá? E conta com monitora Pedra de Sal O seu bar temático Aqui na Avenida Independência Vem pra cá Estamos de volta ao Brechó Baú de Brinquedos Um mundo de diversão Carla, como funciona o Brechó Baú de Brinquedos? Olá Aline Bom, aqui nós no Brechó Baú de Brinquedos Temos diversos brinquedos Novos e usados, tá? E compramos também, pessoal Nós compramos por lote, tá Aline? E aqui a gente faz toda a parte De higienização dos brinquedos E aceita todos os cartões Carla, qual o endereço? Nós ficamos na rua Salvador Coço 656 Aqui no Jardim Irajá Então anote essa dica Brechó Baú de Brinquedos Vem pra cá Todos os serviços em beleza Você encontra aqui no estúdio Moça Bonita Karina, as promoções continuam? Continua, Aline De terça e quarta Continuamos com a promoção de pé e mão R$ 55,00 Corte de cabelo R$ 55,00 Agente seu horário pro fim de ano aí, galera Novidades no Moça Bonita Temos também banho em gel para suas unhas O estúdio Moça Bonita Tá bem localizado Na rua Guarujá A 656 no coração Jardim Paulista Caio E tem novidades? Muitas Teremos o dia do Laser Lavinha novamente Temos agora o Lash Lifting Vem aproveitar a tua maquiagem Cabelo Temos também o Botox Vem aproveitar Estamos com preços promocionais de final de ano Aproveita O estúdio Aline Os melhores serviços em beleza Como os melhores profissionais Estúdio Moça Bonita Vem pra cá O objetivo da Magia das Mãos é proporcionar saúde Com tratamentos que vão realçar e valorizar a sua beleza Vitor, fale sobre a Magia das Mãos Magia das Mãos você conta com o serviço de massoterapia Com ênfase em dores Fazemos tratamento pós-cirúrgicos Estética corporal e facial E também tratamento de ozonioterapia Ricardo, e qual o endereço? Aqui é Adolfo Serra 872 no Alto da Boa Vista Cuide do corpo e da mente e fique de bem com a vida Venha conhecer a magia das mãos Problemas com o seu carro Resolva com quem tem mais de 30 anos de experiência William Donizete Auto Center William, quais são os serviços aqui do Auto Center? Nós trabalhamos com alinhamento, balanceamento, limpeza de bico Troca de pastilha, troca de embreagem Com preço bem legal Leila, e aqui o atendimento é diferenciado para mulheres? É isso mesmo Aline As mulheres podem ficar à vontade para trazer o seu veículo até aqui É isso mesmo, e qual o endereço? É rua Genoveva, Onofre e Barbã Planalto Verde, 923 Anote essa dica William Donizete Auto Center Cleber, o melhor para o seu veículo Vem pra cá Vai comprar, vender ou trocar o seu veículo seminovo? A E-Multimarcas Cleber, quais são as novidades? Isso mesmo Aline Esse mês para você que está procurando o seu seminovo Venha para a E-Multimarcas, a maior de Ribeirão Aqui você vai encontrar o seu seminovo E está tendo feirão? Exatamente, esse mês com feirão e taxas reduzidas Tudo para facilitar a sua compra E você pode comprar o seu veículo sem consulta ao SPC e Serasa? Exatamente, sem consulta SPC e Serasa Com 50% de entrada, o restante dividimos na promissória E nas redes sociais sempre tem novidades? Exatamente, entre lá e pesquisa nas nossas redes sociais Você vai encontrar seu seminovo E aqui na E-Multimarcas você pode vender o seu carro Que eles compram à vista A E-Multimarcas, realizando sonhos Vem pra cá Que bom você aqui no programa Dicas Mulher Hoje nós vamos trazer aqui um alongamento para membros inferiores Eu estou aqui com a Luciana e ela já vai demonstrar Ela vai lá buscar o pé Nós utilizamos o espaldar E aí ela já vai modificar a direção Ela já vai no pé que está lá no solo Correto? E aí você vai alternando Correto? O ideal é que você segure de 15 a 20 segundos em cada perna Amanhã a gente vem com mais Dicas de Exercícios pra você Chegou em Ribeirão Preto a Stanley's Hair, Paola O que é exatamente a Stanley's Hair? A Stanley's Hair é a maior rede de clínicas de transplantes capilar da América Latina Nós fazemos também transplantes de barba e sobrancelhas O nosso CEO Stanley Bittar trouxe para o Brasil a melhor técnica de transplantes capilar O iPhone Max Sem dor, com resultados naturais e sem cicatrizes Nós trabalhamos também com a mesoterapia capilar Um procedimento minimamente invasivo Que vai melhorar a saúde dos folículos capilares E estimular o crescimento de novos cabelos Retardando a queda dos fios existentes A Stanley's Hair está localizada na Avenida 9 de Julho 1646 Esquina com a Casimiro de Abreu Amplo estacionamento para receber todos vocês Esperamos vocês na Stanley's Hair Música Ribeirão Preto e região agende a sua avaliação gratuita Através dos contatos que estão na tela Stanley's Hair é a maior rede de clínicas de transplante capilar da América Latina Música 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 Estamos de volta à Clínica Regen Doutor Carlos, qual é o diferencial da clínica? A clínica agora tem o diferencial de ser credenciada na Licenciada Birme Que é o Instituto de Pesquisa em Medicina Regenerativa Uma alternativa focada em atleta e idosos Para o tratamento de dor articular E qual o endereço da clínica? O endereço fica na Avenida Senador César Vergueiro Número 480, sala 19 Doutor Cássio, quais os tratamentos vocês realizam aqui? A gente realiza aqui tratamentos focados na regeneração tessidual do tecido lesionado Pode ser feito em ombro, quadril, coluna, joelho, pé Onde que o paciente tente ter uma melhor vitalidade do local acometido Clínica Regen, Ortopedia e Dor Intervencionista Agende já a sua consulta! O fim de ano chegou e com certeza você e sua família virão passear no shopping Aproveite para almoçar, jantar ou fazer aquele happy hour Aqui no Caldeirão Furado, no shopping Santa Úrsula ou no shopping Iguatemi No Caldeirão Furado você encontra pratos deliciosos como porção de tilápia Filé mignon com gorgonzola e macarrão caldeirão E você encontra pratos individuais Pratos para duas pessoas bem servidos e porções deliciosas E aqui no Caldeirão você entra em contato pelo WhatsApp ou iFood Que eles preparam o seu prato favorito para você vir buscar Aproveite a promoção, 20% de desconto em todo o cardápio Exceto para pratos econômicos E você quer montar o seu próprio restaurante, o Caldeirão Furado já está franqueando Então anote essa dica, o Caldeirão Furado são pratos que matam a fome Vem pra cá O Mares Peixe Bar é o restaurante da família com peixes, frutos do mar e até carnes Paraná fale sobre os pratos Com certeza, o Mares Peixe Bar agora nessa reta final, final de ano Nós temos uma tábua de peixe para a família completa Nove tipos de peixe, incluído com frituras E também temos o surubim, né? Trabalhamos com a moqueca de peixe, o peixe parmejana E também nós temos um prato chamado bem bolado Onde você escolhe o tipo de peixe que você quer comer Que é acompanhado de dois tipos de peixe Mais a cebola Venha para o Mares Peixe Bar, venha conhecer esse bem bolado, vocês vão adorar Com fraternizações de final de ano? Também Pode vir agendar sua confraternização Não paga nada na mesa, não paga nada na reserva E nós recebemos a mesa para vocês E para criançada divertida, também tem o quintalzinho do Mares Peixe Bar Vem pra cá Mares Peixe Bar, há 40 anos, o original da Luiz Barreto Vem pra cá Sorvete é bom a qualquer hora do dia, não é mesmo? Eluane Dia Sorvete São 15 anos de tradição e inovação Proporcionando mais sabor e alegria à sua família A Eluane Dia Sorvete tem uma variedade grande de picolés Para você saborear e se refrescar Os de fruta, feitos com muita fruta de verdade E os de leite, deliciosos com muita cremosidade Como pistache, nozes, leitinho e muito mais Aproveite as promoções Levando 20 picolés, você só paga 50 reais E levando 50 picolés, você só paga 100 reais Experimente também os deliciosos esquimos De cappuccino, cookies e ovo maltine Compre as promoções e ganhe o cartão Fidelidade E aproveite também os carrinhos de sorvete Para sua festa ou evento Eluane Dia Sorvete Tradição, qualidade e variedade Em dois endereços No Jardim Paulista e aqui no Jardim Irajá Corre pra cá, vem! Dicas Mulher, sempre a melhor dica Estamos de volta ao Bar e Restaurante do Rubinho Esse lugar maravilhoso Que você e sua família já conhecem E olha só, falando em conhecer Você também conhece o bacalhau delicioso Que leva o nome do Rubinho E o Côngrio Uma delícia, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi É um peixe chileno, um peixe nobre de águas profundas O pessoal adora também Aquele de rodízio De peixes e frutos do mar É isso mesmo, não pode faltar De terça a sábado à noite É isso mesmo, gente É só a noite pra você Que aprecia carnes Aqui também tem um parmegiana premiado O melhor da cidade, né Rubinho? Verdade Gente, olha só Pra criançada Tem aquele playground novo Que elas amam E o melhor de tudo, hein? Faça sua festa de confraternização Para o fim do ano aqui É só reservar sua mesa Apreciadores de peixes e frutos do mar O Bar e Restaurante do Rubinho fica aqui Na Rua Henrique Dumont 1326 No coração do Jardim Paulista Corre pra cá, vem Reúna a família e amigos Daquilo Tato Bola Excelente gastronomia Uma variedade em drinks E muita música boa É aqui, Amanda É isso mesmo, Aline Pra você que ainda não conhece Tato Bola Não deixe de vir conferir Nosso cardápio é completo Nós temos desde porções pra família individuais Variedade de porções E comida de boteco Você não pode deixar de provar Aquela nossa coxinha de frango Nossa parmegiana E sem contar que nós temos Uma variedade de drinks E destilados Aquela cervejinha gelada E claro, não pode faltar o choppinho Abaixo de zero Que você só encontra aqui E nos meses de novembro e dezembro Nós estamos fechando parcerias Com empresas Você que quer fazer o seu evento De final de ano Não deixe de nos consultar Tá bom? Sem contar que você pode reunir Amigos e familiares aqui também Vem pro Tato A melhor hora do dia No melhor lugar da cidade Tato Bola Vem pra cá Aqui na farmácia artesanal Você manipula suas fórmulas Com qualidade e segurança Carol, quais são as novidades? Mês de novembro chegou E com ele a Black Friday E a farmácia artesanal Não podia ficar de fora Aproveite e venha conhecer a nossa loja Ter um atendimento personalizado Conhecer os nossos produtos personalizados Inclusive pra você Que precisa manipular as suas vitaminas Ou qualquer outro tipo de medicamento Não perca a oportunidade De vir nos conhecer Podemos fazer as suas fórmulas Até em chocolate Então aproveite nesse mês de novembro E venha aproveitar essa grande promoção E aproveite e venha conhecer Agora nós temos aqui na loja Roupas com filtro solar Camisetas, chapéu, boné, viseiras Com o fator 50 Venha pra cá Então anote essa dica Farmácia artesanal Inovando o jeito de cuidar de você Vem pra cá Dicas mulher é sempre a melhor dica A Q-Oculos Outlet reúne estilo e bom gosto Oferecendo mais de mil modelos diferentes Lentes em óculos de grau de sol e armações É isso mesmo Júlia? É isso mesmo E você já sabe que o melhor preço de Ribeirão é aqui na Q-Oculos Neste mês nós separamos promoções de até 70% nas armações Também temos desconto nas lentes Promoção em dobro Lembrando que fazemos o exame de vista toda quarta-feira Pra você que precisa vir aqui Temos convênio no estacionamento na rua São Sebastião 817 Então vem pra cá Então anote essa dica Q-Oculos Outlet O seu jeito de ver Vem pra cá Dicas mulher é sempre a melhor dica O Prince atacadão das bebidas O maior atacado de bebidas de Ribeirão Preto e região Está com uma grande novidade Acaba de inaugurar a sua loja aqui Na rua Martinico Prado, número 900, na Vila Tibério Com a mesma qualidade e preço justo Vendendo no varejo a preço de atacado São duas unidades Na avenida Casper Líbero E aqui na rua Martinico Prado, número 900, na Vila Tibério Prince atacadão das bebidas Vem pra cá Dicas mulher é sempre a melhor dica Essa é uma ótima dica pra você que tem pet O Bull Taxi Pet é o mais novo serviço de táxi para o seu pet Aqui em Ribeirão Preto Hélio, de onde surgiu essa ideia maravilhosa? Legal Gabi A ideia surgiu de pesquisas que nós fizemos Em busca de um serviço como nós estamos propondo E vimos a necessidade A carência de Ribeirão Preto Com esse tipo de trabalho Então, qual é o nosso trabalho? É poder proporcionar a você, cliente A tranquilidade de poder entregar o seu animalzinho de estimação Os nossos filhos, como nós chamamos Pra ir até um pet Ou até uma clínica Com tranquilidade e com segurança Num carro totalmente adaptado, Gabi E o Bull Taxi Pet não transporta somente cachorros, né Hélio? Sim, legal A gente até teve o cuidado de colocar Bull Taxi Pet e não Taxi Dog Pra justamente abranger outros tipos de animais Então a gente transporta cães, gatos, aves, enfim O animal que for necessário desde que caiba na situação de pet É isso mesmo, então anote aí já o WhatsApp da Bull Taxi Pet É o 99604-3131 Dicas mulher, sempre a melhor dica E hoje o especialista tem novidade pra vocês É isso mesmo, Miguel? É isso mesmo, Lu Agora o especialista está aqui, na segura Cobrimos roubo, furto, colisão Colisão com o terceiro Danos naturais Incêndio derivado de colisão Em caso de roubo, furto ou uma colisão do seu veículo Que leve ele a perda total A indenização 100% da FIP Então anote essa dica Asegura Clube de Benefícios Vem pra cá Dicas mulher, sempre a melhor dica Problemas com o seu carro Resolva com quem tem mais de 30 anos de experiência William Donizete Auto Center William, quais são os serviços aqui do Auto Center? E nós trabalhamos com alinhamento, balanceamento, limpeza de bico Troca de pastilha, troca de embreagem Com preço bem legal Leila, e aqui o atendimento é diferenciado para mulheres? É isso mesmo, Aline As mulheres podem ficar à vontade pra trazer o seu veículo até aqui É isso mesmo, e qual o endereço? É rua Genoveva, Onofre e Barbã Planalto Verde, 923 Anote essa dica William Donizete Auto Center O melhor para o seu veículo Vem pra cá Pai, pode ser dependente químico Filho, pode ser dependente químico Avô, pode ser dependente químico Amigo, pode ser dependente químico Quando você ajuda a Rareve, você não está ajudando somente uma entidade Você está ajudando várias famílias Acesse rareve.com.br e seja um anjo doador Rareve, reconstruindo famílias Dicas, dicas mulher Feito com carinho, tem de tudo um pouquinho pra você As melhores dicas do comércio Pode estar aí bem perto Tudo que você precisa é de uma boa dica Dicas mulher, tem dicas para o seu cãozinho Dicas para sua casa, dicas pra gestante A melhor dica para sua maquiagem Sua roupa, dicas pro bom restaurante Dicas mulher, sempre a melhor dica Dicas mulher, o guia de compras da mulher inteligente Dicas mulher